Escorre forte, abre a alma Escorreção, reino de luz Um dia beira, sempre esperas De todo o mar, ao meu rei de dor Viva, guardando a tua volta Para subir, continuo a Deus A dor do instante, vivo aderente Corpo de mar, a glória dos céus A minha alma deseja ver Eu te adoro, eu te adoro O Senhor é o Senhor Escorre forte, abre a alma Escorreção, reino de luz Um dia beira, sempre esperas De todo o mar, ao meu rei de dor Viva, guardando a tua volta Para subir, continuo a Deus A dor do instante, vivo aderente Corpo de mar, a glória dos céus A minha alma deseja ver Eu te adoro, eu te adoro O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor Amém. Amém. Amém.